Mão na cabeça, vai, sem, sem, cortou a comunicação, cortou a comunicação Ué, você tá querendo falar o que a gente vai fazer, meu irmão? Cala essa porra dessa boca Eu só tô curioso, desculpa que eu tenho... Conta, conta pra esse filho da puta aí, calma aí Tá, eu tô descendo, calma, não é melhor você esperar não, eu tô descendo Eu tô correndo na sua direção Eu tô descendo pela montanha Eu vou lutear ele aqui agora Você tem certeza? Tenho Eu tô descendo aqui, se você esperar Tô luteando Tô ouvindo o passo Não é o meu não? Eu tô perto de você, perto da bolinha azul Ih, tá, aqui do lado direito sou eu aqui, ó, atrás de você, atrás de você Atrás de você, meu Tá, eu tô descendo Beleza, já vi, já vi, já vi, relaxa Tô descendo, alguém tem água comida aí, vocês? Deixa eu olhar aqui, Tony Água principal, hein? É você pular, não? Não, não é outro lado É você pular, não é outro lado Não, não sou eu não Eu tô agachado aqui, pô, tu tá me vendo não, pô? Não, porque eu escutei barulho como fosse alguém pulando Aí deve ser o cara que o corpo tá indo, tá ligado? Eita, tô sem nada, tô não Tá, daqui onde eu tô, eu tenho visão daí já Só que eu tô de... De SMG, não sei se você vai chegar aí Tô escutando o passo Eu tô voltando pra... Pra uma moita Opa! Tiro, tiro! Mato, mato! Mato Aí foi vacilão demais, hein? Muitos é lutinho, porra Muto arriscado pra ir Eu disse que eu tava escutando passos, pô Você tá armado? Você sabe mais ou menos onde ele tava? Ele tá nas minhas costas Eu tô de pistola Tá, eu tô de sub, mas eu não sei onde ele tava, mano Eu tô descendo Tu sabe a maleta azul? Sim Pronto, ele tá por ali por perto, ali No lado direito Ele tá tipo por trás Pelo estilo foi por trás, tá vendo? Tá, eu tô chegando por trás mesmo Tenta ter visão dele Pra o cara vai querer lutear ele, tá ligado? É, eu tô escondido numa casa aqui E sem passar o tempo pegado, né? Tá, eu tô indo por cima aqui Tentando ver se eu acho Algum filho da puta aqui Tô perando Opa, 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 opa Opa, cai não É, PN, vê se o outro tá mutado lá O que morreu É Eu vou ver se dá uma calda mesmo também Esses caras, eu vou ver se tem isso Sim, é, sim Fica falando na Steam, tá ligado? É, as caras são filhas da puta Eu tô aqui em cima, cara Em cima de umas casas aqui, tá ligado? Sim, sim Nossa, que plantinha chata Que isso? Eu sei que eu tava caindo num lugar Cai em outro Não, animal Agacha Eu não gosto de ficar parado não, cara Eu gosto de andar pra tentar achar Mas esses caras devem estar escondidos Num bocado Eu tô vendo ele morto Provavelmente é ele morto ali embaixo Agora eu tenho que ver onde tá o cara Tu tá vendo um cara morto perto de uma tendazinha branca? Isso É, aquele é o do TCC Tá, agora ele? Então ele eu não vejo Ele tava fazendo o loot lá Deve tá um pouquinho mais pra trás O cara que matou o EPN Ainda não tem visão Eu tô escutando passos nas moitas Como se fosse as moitas Mas não sei se é tipo Como se fosse vento Ou se é a pessoa morrendo mesmo Provavelmente esses caras vão ficar em moita, mano Vou ter que esperar algum parceiro dele, tá ligado? Não vejo ninguém ainda Descendo devagar, velho Foda, é fome e a sede minha aqui Eu tô com a metade da sede também Calma aí, calma aí, calma aí Eu tô vendo um cara Você na moita? Não, não Pode matar, pode matar Eu vi a perninha dele Se fodeu É você, caralho Eu tô vendo uma perninha Agora eu me caguetei Puta que pariu Tava dando tiro na porra do idiota morto ali Agora eu me fudi pra caralho Porra, pra mim aqui tá parecendo que o cara tava ali, tá ligado? Perninha balançando igual um demônio E me fodeu Vou ter que sair daqui já, velho Não tem como você se mexer não, Diogo Eu tô me movendo aqui Você tá onde mais ou menos, fala pra mim Eu tô na entrada da favela Na entrada da favela Eu corri pra tentar despedir pelo outro lado, né? Pegue posto Daqui onde eu tô, não tenho visão nenhuma de quem tá Foda que o cara já sabe que eu tô aqui pra cima Quanto a favela eu tenho Oitenta e três Pô, eu não gosto de ficar assim não Eu não vou mentir, cara Eu gosto de ruxar, tá ligado? O F vai ruxar se quiser Na moral, eu não gosto não Por isso que eu morro Por isso que eu sou idiota Eu mato um e morro em seguida por conta disso Mas você tem algum lugar que você vai querer ruxar? Não, então Eu ia procurar ele, tá ligado? Mas só que é foda, pô É tipo, é um tiro no escuro Porque às vezes eu vou de peitar aberto E o cara tá escondido numa moita dessa e me pega, tá ligado? Mas é certeza que ele tá na moita Dentro de uma casa Tá ruxando? Tô Por onde? Por cima do morro aqui Cuidado pra não atirar em mim Tá, mas tem que saber qual parte do morro Tem que descer pra outra calma Qual a parte do morro que você tá Tô subindo umas casas aqui Mas você tá na parte que o coisa morreu? Não, já subiu Eu tô já como tivesse vivendo em direção da nossa favela Tá, melhor a gente se encontrar, mano Deixa eu te dar uma bala à toa É foda, porque os caras não botam a cara Até aí os caras vão ficar parados Aí você vai andar e o cara se fode, pô Isso aí, eu tô achando que eu vou recuar Porque eu vou morrer daqui a pouco de fome e sede Ela também te prometeu o pé Eu também tô com sede de fundo Preciso pra minha casa Ele perguntou se as milícias acabou? Ele perguntou Ah, tô saindo daqui por mim, pode Eu só vou avisar que acabou quando eu chegar na favela Eu vou dar uma olhada Então é O negócio pra mim é sede, velho Eu acho que eu vou tomar uns danos desgraçados Eu vou deixar meu carro lá onde tava Ai Não vou nem voltar pra pegar meu carro, pra depois negociar Para, porra Tomando dano à toa Ah, qual é, mãe? Eu não saio daqui agora Sai Tem um carro aqui Quem tá de moto aqui? A favela já acabou Volta, volta, volta de moto Você? Não, não Quem tá aqui de moto? Passa aí, cuidado Eu não atirei nem, mas não reclamou Oh, oh, oh Levanta a mão, vai Levanta a mão O que que é que você tá passando de moto aqui, cara? Eu vim vender Eu quero conversar com vocês Pra comprar uma casa Ô, RPN, traz comida rápida pra mim, mano Na moral, eu vou morrer Como é que é? Tá por baixo também Ele tá na alta Tá vindo ali, ele tava de baixo Você não viu? Deixa eu verificar você aí, mano Tirar o negócio da polícia? Vai verificar Ah, eu tô Eu tô de traficante Pode usar maconha ou demônio Nossa, você se arrepende, porra Agora que eu reconheço Passa, passa água e comida aí, velho Eu vou morrer Eu tenho aqui Eu tenho, velho Vou ali embaixo pra pegar Então passa aí, irmão Passa aí Vou passar pro senhor Vou passar Agra e comida Vem pra cá pro canto Vou passar uma de cada Que se não Pode ser, pode ser Mas tem que ser rabo Vem, vem, vem Já, filho A gente saiu de lá Agora assim, eu deixei meu carro lá pra trás Porque os caras estavam passando de carro Aí eu preferi não Aí eu preferi não atirar, sabe? Os caras passando de moto Prefiri não atirar pra não reclamar depois Tava no meio da rua e tal Você já tem permissão Você já tem permissão aqui pra tá vendendo aqui? Deixei meu carro pra trás, né? Tô conversando com vocês Eu já tô conversando com vocês Porque meu amigo Seu amigo o quê? Paga pra gente vir aqui e vender Não tem que pagar 25 mil É, tem que pagar 25k Então, pra quem a gente vai? Pode ser pra mim mesmo Se vai querer fazer maconha É só passar 25k aí Aí toda semana Paga 25k Toda semana Você vem aqui e paga novamente Tá, eu vou tá chamando ele aqui pra pagar Tá? Porque ele tá com o K grano Não demorou Tá tranquilo, ele tá Ele tá com o K grano Mas ele tá onde, seu amigo, seu? Ele passou de browser ali com o cara E aí, você viu o cara passando de moto? Eu vi não Tá chegando o carro aí, eu acho O carro na entrada da favela bateu aqui Amigo, seu tá de carro ou tá de moto? Vai lá, levanta lá Vai levantar sua moto, porra Você não pediu? Ah tá, tem de levantar a mão Não O Juca quer falar com vocês aí Puxa O Mimo Tá Pega sua moto aqui Pega sua moto aqui Boa noite, seus lindos Aí, senta aí Vambora lá É esse aí, ó É esse aí, ó É esse aí, ó É esse aí, ó Você tá com permissão pra tá vendendo aqui, maconha? Ô, ô, você tá escutando ele aí? Eu não tô escutando muito bem Parece que é pagado Você tá com permissão pra vender maconha aqui? Então, a gente tava indo fazer isso Agora, só que ele falou que Que o pessoal tá Pegado ele aí e tal Mas você já tem? Você já tem permissão? Agora eu tenho Não, negativo É 25k cada um, vai Se quiser ter permissão pra fazer aqui Sim, sim Eu vou pagar Só que é assim Eu só tenho 20 mil aqui dele Eu tenho os meus 25 E aí, vocês fazem por um Por 20 Você paga os 45 e na próxima viagem Traz os 5k Beleza, então Tranquilo Tá no banco o dinheiro Tem como ser Pode ser 48 Vou passar meu número aqui Passar o número aqui sem coisa Só um minuto Calma aí, deixa eu colocar aqui Não, não, não Pensando melhor, cidadão Você vai ter que ir lá buscar o dinheiro Vai ter que ir lá buscar o dinheiro Traz aqui Tem um caixa eletrônico ali embaixo Eu vou lá também pegar Vai lá, pega lá, pega lá Os caras têm moto ali E o cara vai correr Você vai pra quê, velho O cara ficou com medo Daqui já dá pra ver de boa Não quer tomar tiro lá de cima Parece que o Diogo tá escutando o helicóptero lá por cima Tá Daqui a pouquinho eu vou lá pra cima Então é só resolver com esses moleque aqui Foda que eu tenho que ir lá recuperar minha vida Eu tô com a metade aqui, velho Tem que comprar comida, água Eita Quer que eu te ajude aí? Você tá de carro aí? Não tô não, velho Mas eu posso arranjar um carro ali embaixo Arruma lá, arruma lá A gente vai lá, opera a vida e volta Eu vou pedir pro morador ali emprestado o carro Demorou, demorou Tem que esperar aqui agora, né, velho Rapaziada, eu tô com 306 mil ali Porque eu tava fazendo maconha, mano Aí tipo, pra fazer maconha Você tem que pagar Enquanto você tá processando Mas eu tenho Caralho aquele ali, mano Que aquela porra ali É nossa Tá, eu tô vendo os moleque aqui já Vamos lá embaixo Ele tá ali com o din-din Tá com o dinheiro aí? Cadê? Eu tô com o dinheiro aqui Calma aí, eu vou te pagar aqui Eu tenho Tenho mais 3.500 Não pode deixar os dois cá É Pra depois? Pode fazer uma Vamos ver aqui, vamos ver aqui Passa o dinheiro aí Pro moçante Recebeu aí os 45 mil? Sim O que é essa porra aqui? Nossa, hein Posso sair dessa porra desse cara aí, cara Passa aí o restante aí, mano Sou eu Quer parar de atirar no parceiro aí? Não tem nenhuma casa aí, não Fica com os dois aqui, vem cá Fica com os dois na parede aqui Fica virado pra mim Os dois juntos, junto Dá um X aí Tirar uma foto X Engasguei Beleza, tranquilo Agora vocês estão liberados aí Mas cuidado aí, mano Tá tendo um ataque aí Eu não recomendo vocês fazerem essas paradas agora não, hein Vai Espera um pouquinho aí Quando tiver permissão, vocês voltam Tem PM Comprei aqui uma parte Depois a gente vai trazer um carregamento maior aí Tranquilo, tranquilo É motoca pifou Não, só que é ela Bem feito Pega aí as coisas dentro dele e vem comigo Valeu Oi, Terno, eu queria que eu te levei em algum lugar aí agora? Já volta aí, bora lá Pô, mano, eu tô com o dinheiro aqui, tem que depositar ali embaixo pra depois passar pro Chuck Eu passo ali Eu passo ali se quiser Bora lá, bora lá Ó, eu tô armado aqui, mano Se tiver polícia Vai ter trocação Ó, o motinho ali O motinho Quem sei, quem sei Vai abordar Aborda aí, aborda aí Ah, isso aqui é só sair do carro Mão na cabeça aí, mão na cabeça aí Mão na cabeça, vai Sem, sem Cortou a comunicação Cortou a comunicação Tá querendo falar o que a gente vai fazer, meu irmão? Calma essa porra dessa boca Nossa, tô perguntando Eu só tô curioso Desculpa É que eu tenho Conta, conta pra esse filho da puta aí, calma aí Não tenho nada, senhor Deixa eu pegar a informação aqui, calma aí Ô, cara Ô, véi, eu tô sem a parada Não consigo algeimar essa porra, não Eu também, eu também Ô, Diogo, vem cá, rápido Não, aí eu vou ter que Melhor liberar essa porra, não Você olhou o bolso dele? Revista ele, revista ele, pô Tá, vou revistar aqui Não tem como revistar, a porra Em player, vai em player Tá tendo uma graça aí, não, ó É, vai em player, tem revistar Cara, não tem nada, mano Ficou libero Ô, olha o carro primeiro Olha o carro, olha o carro primeiro Vamos lá Segue, segue ele ali, segue ali, vai lá Segue o outro rapaz ali Não baixa a mão não, vai lá Segura ele aí, segura ele Só depois só esse dinheiro aqui Deixa o cara ver se eu bota a mala aí, vai Não tem nada Vai lá, cidadão Tá liberado, vaza Vambora, vambora, porra O senhor é de alguma facção, é? Isso aí é informação sigilosa, senhor É, pode matar ele Ele é de alguma facção, vai matar? Ué, tô perguntando se ele é, porra Você falou que não? Ele falou que isso aí é informação sigilosa Como é que é, cidadão? Formação sigilosa? Que porra é essa? Negativo, negativo Facção nenhuma Cidadão de bem Minerador de diamantes Minerador de diamantes Pega essa porra dessa moto aí E vaza agora, vai Sobe-se e vaza Meu irmão, você tá de moto Você vai pra outro lugar E compra essa porra, vai Dá o pé, dá o pé, vai Ele falou a informação sigilosa Eu tô ligado, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, fio Vambora, ele vai lá falar com o amigo dele, caralho Vai que eu tô saindo pistola O carro burbou Aí cê fode, mano Vai matar daqui, vai Liberou o cara, o cara vai querer voltar daqui a pouco Eu vi que ele correu pra lá pra TCC Pra vez que a gente pegar ele, a gente mata Que ali a gente não tinha informação, né Que ali era Aqui tem carro do lado, cara Aqui tem carro do lado Tá, pega e vem pra cá É um carro bem potente É do morador, pô O morador mal humilde Nossa, demora 3 horas pra entrar no carro, vai Morador mal, gente boa Interestou o carrinho Olha o carro, meu Deus do céu Carro de bate-bate Certeza que a polícia vê essa porra Eles vão querer parar, velho Meu pai do céu Aí cê vai me matar de uma vez, velho Tô de cinto, hein Tô de cinto Eu não bati em nada, até agora Tá, tá Onde é que cê tá indo, papai? Você não falou que eu queria na... Pegar o carro, pô? Que pegar carro, fio Eu quero recuperar a vida Meu Deus do céu Aqui tem o hospital do lado O hospital aqui do lado Mas cê vai passando a polícia com essa porra Meu Deus, velho Se eu for preso na causa de você Eu vou te quebrar naquela delegacia Não vai nem perceber, pô Não, a polícia já Passa direto, passa direto Passa direto Vai rápido, vai rápido Era a polícia, era a polícia Eu vi Vai rápido, vai rápido Ele tá virando pra vir atrás de nós Vai, vai, vai Vai e vira a esquerda Vira a esquerda Beleza Vira a esquerda, vai Calma Vira a esquerda E vamos ver se ele vai passar debaixo da ponte Calma Caldo do TCC, mano Tô maluco Puta que pariu, velho Isso tudo porque cê foi pro lugar errado, tá vendo? Cê foi na porra do hospital, cê foi perto da polícia Eee Que tafiga É adrenalina aqui, tem que ficar na adrenalina pra ficar ligado E agora, vai aí agora? Cadê, vamos bora lá, acho que não tá mais lá não, né? Provavelmente comigo Cê viu a polícia mesmo, foi, velho? Fih, porra Eu nem vi Você só tá indo pro lugar errado, você hein, caralho Você tá na favel dos caras, pra quê, mano? Já marquei já o lugar, já, pô Porque aqui era o caminho mais de boa pra ir Apareceu no GPS, né, pelo menos De boa Cê não pode dirigir, não Cê não conhece esse mapa, não A polícia tava aqui na nossa frente, aqui, nessa rua mesmo Vira aqui logo Meu pai do céu, velho Ah, não, pra mim não foi, não Caralho, três horas pra sair do carro Que raiva é isso Aí tu dirige aí, então Já que eu não posso dirigir Qualquer coisa eu fui sequestrado Esse carrinho aqui, ninguém vem atrás não, velho Esse carrinho aqui, tá tudo percebido Ah, passa, isso aí Olha o caminhão, caminhão Quer ver por onde vai, quer ver, quer seguir Bora, bora Esse cara vai ficar puto isso aí, gente Vai abordar? Dá um susto Ele já tá ficando louco Vai chamar a polícia desse jeito, vamos abordar ou não vai? Calma, calma Calma, calma Acho que não, deixa o cara ir embora Deixa o cara ir embora O cara não vai ter porra nenhuma O cara tá vendo negócio de caminhão, velho Se fosse lá caminhão de droga Mas esses caras que vêm em caminhão ganham um dinheiro bom Mas é depois que entrega, né Mas ele já deve ter nada na mão Vamos ver onde que tá o Diogo Onde é que você tá, Diogo? Tô aqui no meio da pista, pô Ah, aqui Você bateu o carro? É, bateu o carro Bateu o carro, tô de boa A minha tá toda amassada E aí, Diogo, não bateu não? E aí, a pancada do caralho Tá, vou ficar aqui de cima Quer que eu pegue sua arma? Pega, pega, pega Vou ficar de olho pra ver se esses caras do TCC Não vão vir a brotar aqui na favela da gente do nada, hein Aham, tá olhando a isso Ô, velho, o águia já seria bom pra isso, né Pô, a gente não tem um helicóptero, cara Tem quantas pessoas na facção? Tem, eu acho que sete Cada um dá um milhão, não dá, não Já tá forte Se eu não me engano O dinheiro que a gente tá usando Pra... Pros caras processar Aqui Pra poder vender Eles meio que abriu uma conta Pra juntar, tá ligado? Tá com... A gente tá ali embaixo É com o Chuck, o dinheiro Já tem um dinheiro em dinheiro Chuck, tá chegando um carro aí Um carro aqui, velho Que é? O Samu de Ferrari, quem diria, hein Porra O Samu é de Ferrari, chapéu Não, é T20, T20 Chapéuzinho cowboy ainda, hein Caralho Bom, rapaziada Terminando com o vídeo por aqui Hoje foi bem agitado A gente foi na favela dos caras A gente abordou um cara ali embaixo A gente ia lá fazer Ah... Ia recuperar a vida idiota Errou o caminho Quase toma da polícia Mas é tudo certo aí no final, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu E entra no nosso Discord Que tá aí também na descrição Valeu, falou, fui